Bom dia, pessoal! Hoje estamos indo para uma aventura de carro. A gente está indo dar uma volta de carro, porque é feriadão aqui, né? Hoje é domingo, amanhã é dia da independência, 4 de julho, 4 de julho. E a gente só vai dar uma volta, só para gastar energia. Bom, vou carregar as coisas aqui para o carro. A gente está indo para o carro, já está meio tarde, já são quase meio-dia. Não, são 11 horas da manhã. E daí a gente vai lá para Astoria, a cidade dos Gunis. A gente gosta de ir para lá, talvez parar em um restaurante lá e comer um daqueles clam chowder, aquela sopa de mexilhão, que é muito comum no litoral. Olha que linda que tem umas rosas aqui em casa. Então, aí de lá a gente vai para Longview. Longview não, é Long Beach, que é uma praia pertinho de Astoria também, que é bonitinho. E vamos dar uma volta. Está aqui o carro, eu carreguei ele a 100%, porque no dia a dia a gente não carrega até 100%. A gente só carrega quando vai viajar para sair com carga máxima, para não precisar ter que carregar no caminho, na estrada. Se precisar, a gente carrega. Eu acho que esse caminho que a gente vai fazer lá para Longview, Longview, pô, lá para Astoria, a gente não vai precisar carregar ele, porque vai dar em torno de 200 milhas e esse carro tem autonomia de 250 a 300 milhas. Então, provavelmente não vai precisar carregar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Carregamos o petki aqui dentro do carro. Vamos lá atrás. Estou caído. Estou caído. A Evelyn fica aqui. E a gente vai com o Blue Devil. 100% de carga de bateria e 263 milhas de autonomia. Não está mostrando 300, porque eu tenho dirigido muito aqui. Você está dizendo, porque é um pouco mais rápido. Porque você não drive como você deveria. Para chegar com 300, para aumentar a autonomia, tem que dirigir. Porque o Chris tem 311 milhas. Tem que dirigir que nem um grandpa. Não. Não. Sim. Olha onde você está indo. Olha, você está indo. Ok, vamos lá. Aqui é onde tinha a usina nuclear aqui. O que é o nome aqui? Trojan Park. Trojan. Desculpa. Nuclear Power Plant. Olha aqui os cabos de energia que passavam aqui em cima. Mas foi desativada. Eles destruíram aquelas chaminés gigantes, né? E daí está ali ainda. É um lugar bem guardado e tal. Porque tem os restos atômicos ali. Mas é bem seguro. Eles fazem monitoramento constante para ver se tem algum tipo de vazamento ou alguma coisa assim. Chegando aqui em Rainier. Essa é aquela cidade que tem aquela ponte bonita que a gente passa várias vezes por ela. Que vai para Longview. Mas hoje a gente vai passar direto para ir para Astoria. É uma cidade bem pequenininha. Tipo, praticamente só tem essa rua principal. Não, eles têm uma rua que é o centrinho da cidade que fica ali embaixo. A prefeitura é bonitinha. Essa cidade é tão diferente do que o resto da cidade. Vamos colocar assim. Acabamos de passar por essa cidadezinha bem pequenininha chamada Westbourne. Mas é bem pequenininha mesmo. Eu tentei filmar a cidade quando a gente estava passando. Mas a câmera não demorou para ligar. E acabei só filmando o fim. Mas é interessante que tem um restaurante ali que é muito bom. Parece. Muita gente fala que é bom. E no próprio restaurante do lado eles instalaram um carregador rápido. Não é rápido, né? É de 50 watts. É que nem os carregadores rápidos que tem no Brasil. Mas é legal assim. Tipo, uma cidade bem pequenininha, mas é caminho para outras cidades. Então é bem estratégico a história ali, né? Mas assim, é bom para quem tem ainda carros mais antigos, elétricos, que não tem tanta autonomia. Daí eles têm que parar para carregar. Nos carros, todos os carros mais novos, geralmente, têm autonomia bem maior. Os carros normais, grandes, né? Não os carros pequenininhos. Porque eu sei que no Brasil está saindo um monte de carrinho pequenininho, que daí tem autonomia bem baixa. Tipo aqueles mini, né? O Mini Cooper elétrico, que tem só 120 milhas, dá menos de 200 quilômetros de autonomia. É bem baixa a autonomia. Então, nesses carros faz sentido parar ali para carregar. Passando por outra mini cidadezinha. Chegando em a história. O que é a história da história? A história da história? É na cabeça do Colômbia. É uma grande canaria. Canaria? Sim. Eles tinham muitos canaria de canaria. Canaria. Fiz-packing canaria. Canaria. Oh, this is the museum where he drove by. Sim, where he drove back there before. Sim. That's what I thought he was talking about. Oh, sim. I think he's talking about Moe's, but he's mixing up with this one here. What are you talking about? I don't know. I know this Moe's. I'm not confused about this Moe's. There's someplace else I was thinking about. I was trying to remember where it was. High school. This entrance to the city here is so small, but it's not so small as it seems to be a entrance to the city. It's the city of Guineas. It's during a co-op. Coop. I used to shop at the co-op at the lake on the lake. I remember buying milk at this mini-mark. Mini-mark. When Patrick and I, we stayed at the hotel for a weekend. That was fun. And Patrick was wearing a mustache. I was like, what's your whole memory of that weekend? Oh, he was wearing a mustache. Yeah. Oh, thank you. Museo. I think people play on the little pond there. The people, the boat pass. Oh, yeah. It's one of the riverboats cruises. I know. Pedalboat. American Express. Wow. A huge pedalboat. I don't care. The Maritime Museum. Maritime. From Maritime. See ya. Welcome to downtown. Historian. Yeah, so should we stop later here? It's going to be packed. It's already packed now. So maybe later it's going to be a little less busy. I don't see a lot. I don't see a lot. A lot of traffic. I'm going to go somewhere else. Yeah. Maybe we can. Hurricane rods. Yeah, we kind of look there. place. I don't know. Nothing sounded very, very appealing. It's like a neat little place, so. Mm-hmm. Yeah. It's very interesting. It's cute. Yeah, it's like a fair going on. There's lots of people. Wow. There's a lot of people on there. There's a lot of people on there. It's like a gross, it's too late now. Mm-hmm. I'm not going to see you. I don't know. I don't know. I don't know. I want to see you. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. E aí a gente ficou nesse hotel aqui do outro lado da rua E aí a gente ficou nesse hotel aqui do outro lado da rua E aqui tá mandando a volta pra entrar na ponte Olha o tamanho da ponte Extremamente alta E aí 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 É engraçado aquelas bancas e barras Isso é o que eu chamo de três pontes em uma Isso é o que eu chamo de três pontes em uma Certo? Tem uma grande, uma direita e essa O rio é muito largo aqui Esse lado aqui é Washington A gente atravessou de Oregon para Washington Agora vamos lá para Long Beach Carteira Carteira É muito divertido É muito divertido Tentei 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 Por isso tem muitas carras aqui Um monte de rednecks e você tem essa uma garota preparada para filmar um foguete aqui realmente? você não ouviu? boom oh meu Deus, essas pessoas o que pessoas? eu não quero sair do carro por que? essas pessoas são assustadas são assustadas? sim, há algumas pessoas realmente diferentes aqui Long Beach nunca era minha pra escolha aqui não, não, não eu sei eu sei, você faz um turno um grupo de pessoas vão e daí um pouco de caro oh, ela é cate eu vou ver se as coisas por aí I could pick out quite a few guys around here that might be able to give you some. We could get some bread. Oh, there's a line to get in. There's just too many people. That's the fun of the summer. vamos vir aqui vamos virar a canaço vamos para a praia você vê a praia mais longa praia isso é simplesmente não verdade você diz poteca e eu digo poteca você diz mater e eu digo tomater eu já estive lá antes mas eu precisava sair do Wade realmente? eu já estive lá eu quase tive o carro aqui na praia tinha que colocar ele em 4 wheel drive para sair por que é legal a praia de praia? porque as pessoas não conseguem as pessoas não conseguem imagina que o portland não está indo para a praia não conseguem gente do céu essa cidade a gente está impressionado com essa cidade tipo é o redneck paradise nossa quantidade de caminhonete meu deus com as bandeiras americanas bom se bem que a gente está em 4 de julho mas é é gente muito diferente 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 eu diria que são muito selecidas pessoas realmente? quem escolheu essas pessoas? olha só olha só olha só olha só os cachorros no carro do mar aí o Chris já pegou uma mesa lá pra gente eu só vou pegar o Patrick aqui no carro e colocar ele na cadeira de roda vamos lá e se acessar olha só 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 comida, nossa, esse aqui é um peixe muito interessante com limão, muito interessante eu gosto. E o Patrick tá me dando uma chuva de limão. Muito obrigado? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele pediu taco de crab. 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 E o teu é um sanduíche de peixe. Do halibut? Halibut. 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 Olha que lindo. Miam, 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 miam. Olha só, eles tem ali os caranguejos. Uns tanques aqui. Olha, aqui tem ostras. Não dá pra ver pelo reflexo. Vamos lá. Mas esse carro é lindo. Esse carro é muito lindo. lindo. O que é que tá acontecendo? Pronto. Vamos colocar o restinho de comida no franque. Porque dentro do carro fica muito fedido. Cheiro de comida. Essa é uma das boas coisas do franque. Que é muito importante. Aqui estamos dirigindo em Rainier. Aquela cidadezinha que a gente passou quando eu tava vindo pra cá. Cornerstone Café. Bem pequenininho. Eu já vi uma vez com... Sim, esse é o Kevin e o seu favorito restaurante. É muito bom. Nós estivemos aqui há algumas vezes. Sim. Oh, El Tapato. É um lugar mexicano. El Tapatio. E é isso. Isso foi o Down Town. É isso. Vamos cruzar os trein tracks. Eu não sei, eles colocam em todos os trein tracks e trolleys. Não são todos os que estão aqui. Mas talvez eles estão ajudando em casa. Sim. Olha esse lugar. É um hotel. É um hotel, certo? Ou um motel. Não um condo. É um hotel. 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 Chegamos de volta em casa Olha, a viagem foi muito gostosa Muito legal Outra experiência de viagem com o carro A gente já fez várias Não precisamos abastecer em momento nenhum Carregar Estamos com 28% Deixa eu olhar aqui Aqui é mais fácil Olha aqui 28% de bateria restante 28% de bateria restante E ainda dá 20 Ah, eles falando aqui me desconcentram Ainda tem 68 milhas De autonomia Para andar Que é exatamente o que o Planejamento de rota Que a gente usa Que conecta com o carro A bateria do carro Quanto é que está gastando e tudo mais É exatamente o que o planejamento de rota Falou Que eu ia chegar em casa Indo e voltando A gente rodou 189 milhas Isso em quilômetros da 320 Quase Uns 300 quilômetros Mais ou menos 310 quilômetros Talvez Vamos colocar aqui Então Rodamos bastante E ainda tem 68 milhas De quilômetros De autonomia Isso dá o que? Uns 100 quilômetros Ainda para rodar Sabe? Então foi bem legal A gente foi para Para a praia Rodamos lá na cidade Um pouquinho Rodamos ali A história Aí no caminho de volta Ainda rodei Na outra cidade Em Rainier Para ver como é que era E tal Então foi bem tranquilo Assim Sem Sabe aquela viagem gostosa Sem se preocupar Sem ter ansiedade De Range Ansar ele De autonomia E Claro que eu fui devagar Calmo Dirigindo Bem calmo Bem calmo mesmo Assim Sempre Dirigindo Tem A velocidade A velocidade Geralmente Varia A rota inteira Varia bastante Mas eu estava Sempre rodando No máximo 5 milhas Acima Olha o Chris Está ajudando ele Eu rodei No máximo Sempre 5 7 milhas Mais Que o limite Da velocidade Que é o normalmente Que todo mundo faz Geralmente todo mundo Dirige até mais rápido Dirige assim 10 milhas Acima da velocidade Mas O problema é que assim É sempre pior É sempre mais perigoso Com relação a multa E tudo mais Tipo 10 milhas Dificilmente Tu vai ser multado Dirigindo a 10 milhas Acima da velocidade Mas acontece 5 milhas Tu ainda pode ser multado Se pegar um policial Bem Bem Pão no Lá Que pode acontecer O Chris Viu acontecendo Agora Então tipo A gente estava Acima da velocidade E tal Não tive que rodar Muito devagar Então foi tranquilo E é isso Agora vamos entrar em casa Descansar Assistir TV E aproveitar um pouquinho Mais o domingo Amanhã é feriado 4 de julho Só vamos ficar em casa Eu acho Chips Chips Shrimp chips Esse carro é muito lindo Eu estou muito apaixonado Para esse carro Para esse carro É demais de linda E engraçado Que eu participo De alguns fóruns E daí tem outras pessoas Que tem esse carro também E todo mundo fala Que está apaixonado Que não consegue parar De olhar para o carro O design dele é muito bonito Vamos lá Vou colocar para carregar Só que daí agora Como ele vai ficar em casa Né Eu só vou usar agora Durante a semana E tal Então eu não vou Carregar ele completamente Só vou carregar até 80% Que é A temperatura A temperatura Que é a voltagem Que essas baterias Que nem bateria de celular também Carregar 100% É sempre pior Carregar até 80% Que é A capacidade Que não força a bateria E é E o carro pode ficar estacionado Por longos períodos De tempo Que não vai Deteriorar a bateria Né Esses carros Não existem Né Bateria de lítio Não tem efeito Memória O que tem É a gente Não lidar com ela direito E a gente Deteriorar a bateria Por causa que Né Hábitos ruins De carga É por isso que Bateria de celular Geralmente vai pro pau Em dois anos Porque a gente Usa o celular Descarrega até quase zero Aí depois Põe pra carregar Até 100% Durante a noite O celular fica a noite inteira Carregado A 100% Porque ele termina de carregar Em o que? Duas horas? Uma hora? E daí ele fica O resto da noite Todas aquelas 7 horas A 100% E isso faz muito mal Pra bateria Sabe? Então essas coisas Que estragam a bateria E a gente acha Que é vício Não é o vício É o mau hábito Tipo Eu não carrego Meu celular Durante a noite Porque A pior coisa Que tem pro celular É ficar carregado A 100% Durante várias horas Então Agora tá 28% Aqui de bateria Do carro Eu vou carregar até 80% Tem um lugar aqui no carro Que a gente Aqui A gente acerta Qual é a Capacidade né Que a gente quer De carregamento Então Eu coloquei 100% Ontem Mas eu vou mudar Agora pra 80% Aí ele me fala Quanto que eu vou ter De autonomia com 80% Tá ali 219 milhas Isso aqui é assim É um aproximado né Porque tudo varia De vários fatores Varia com a temperatura Ao Como tu dirige Essas coisas assim Não sei Abri aqui o meu Poço de combustível Uh Parei perto Mas aqui eu só preciso Tirar o Plug Aí eu pego e fecho A tampa aqui E Travo Então eu tô com o cabo Aqui pra fora Trago até aqui Só toco Aqui Ele abre E a gente Plug Isso aí Charging Store E aí Aqui agora Tá Tem as 4 Aí ele vai encher Até 80% E vai parar E isso aí Espero que tenha um Gostado do vídeo Foi divertido O nosso passeio E É isso Aproveitar o resto Do domingo Beleza gente Falou Are you giving Fandangos para ele? Não, ele não sabe o que é bom. Bom, você conseguiu aquele cria-meado em frente do carro? Ah, eu esqueci. Eu não pensei que você estava ouvindo me de novo. Eu nunca ouvi para o homem em um monte. Eu não gosto.